Nos debates feitos na Assembleia Legislativa sobre o governo Sartori, sempre afirmamos que era a tática do governo criar uma ideia de caos para vender o patrimônio público. Os seus parlamentares negaram isso todo momento, pois hoje está aqui, estampado na página 10 da Zero Hora. O governo estuda mandar projeto aqui para o parlamento para privatizar a Companhia Rio Grande do Minervação, a SUGAS, a CE e a Corsã, que eles sempre negaram que estariam colocando também à venda a nossa Companhia Estadual de Água e Saneamento. Ora, é um absurdo tratar desses temas tão estratégicos para o Estado, inclusive desconsiderando que a Constituição do Estado assegura que em caso de venda desses patrimônios, tem que ter plebiscito para todo o povo gaúcho poder opinar. Nós continuaremos lutando firmes aqui na Assembleia, não deixando que o desrespeito à lei passe a vigorar mais uma vez aqui no Estado do Rio Grande do Sul. A água é um bem essencial à vida no planeta Terra. É um bem essencial para toda a humanidade. Nós queremos assegurar esse direito. Nós lutaremos junto com a sociedade gaúcha, junto com os servidores, para que essas atrocidades não aconteçam pelas mãos do governador Sartori.